O jantar empresarial da CIRP, a Vindima, colheita de uvas lá da Fazenda Amazonas, a nova coleção da Isvarovski, o Niguatemi, o Preto e a abertura de matrículas no Colégio Anglo são os destaques desta edição. Você é meu convidado, não saia daí, nós já voltamos. Vem conhecer o Barretos Cão de Termas Park. Barretos Cão de Termas Park, eu me apaixone. Barretos Cão de Termas Park, eu sempre voltarei. Um lugar perfeito em Barretos esperando. E é por isso que estou sempre aqui. Barretos Cão de Termas Park. Alô amigos, eu sou Ed Garnos e estou aqui para convidar vocês para a quinta edição do Boteco do Cabelo, o maior encontro samba rock nejo de São José do Rio Preto. E dessa vez o Boteco vem com novidade, Open Bar, Open Food, no buffet Manuel Carlos. Você não pode perder dia 21 de outubro o Boteco do Cabelo, maior encontro samba rock nejo. Simplesmente sedução, Pedro Neto e Daniel, Bruno Brito e eu, Ed Carlos. Então anota aí, Boteco do Cabelo, convites à venda no Beleza e Companhia e nos telefones aqui no seu vídeo. Um grande abraço e a gente espera vocês. Você já tomou cerveja de verdade? Uma cerveja encorpada? Uma cerveja com uma espuma diferente na dose certa? Uma cerveja verdadeiramente 100% cerveja? Descubra a cerveja de verdade. Descubra 1500 por um malte. Se beber, não dirija. Estão abertas as matrículas para o Anglo São José do Rio Preto. Acompanhem. E o Anglo recebe o presidente da CIRP, Paulo Sader, que veio aqui falar do prêmio para toda a equipe. É um prêmio super importante, não é, Paulo? É um prêmio de mérito, não é, Malu? E o Anglo merece esse reconhecimento. Pelo trabalho que realizou ao longo de 2017, conseguiu superar obstáculos, um ano difícil. É exemplo hoje para uma série de empresas que querem obter o sucesso. Bom, presidente, prazer vê-lo mais uma vez. É sempre uma honra para mim, Malu. Eu acho que o primeiro ponto para atingir excelência na escola é ter pessoas capacitadas. E o segundo ponto, e não menos importante que o primeiro, é ter um bom trabalho em equipe. Uma escola não se faz com um ou outro professor, um ou outro funcionário. Uma escola se faz com um grupo de professores e um grupo de funcionários realmente apaixonados por educação. Quando a gente traz esse carinho, essa emoção e essa verdade para dentro da escola, a gente está atingindo a excelência. As rematrículas já foram lançadas. Existe um período, que é um período que a gente chama de período oficial. Foi do dia 1 ao dia 25 de setembro, onde nossos alunos têm a oportunidade de fazer as rematrículas. Existe uma condição especial para que esse aluno faça, uma condição, não digo promocional, mas é uma condição especial. Vale a pena, muito a pena para o aluno, que é o nosso aluno, já fazer a rematrícula nesse período. E após esse período, começam as matrículas novas. Garanto que todo pai quer trazer o filho para o ano. Olha, pela expectativa, pela procura que há aqui no ano, não temos dúvida nenhuma disso. É um sonho para o pai trazer o filho aqui para o Sistema Angulo. É muito bom, eu sou respeito de falar, mas os resultados mostram e comprovam isso. Essa excelência, os anos também comprovam. O Sistema Angulo completa 67 anos esse ano. É uma vida de sucesso, uma história muito bonita tem o Angulo. Então, gente, parabéns por esse prêmio da SIRP, parabéns para toda a equipe, como você falou, da manutenção, da limpeza, professor, coordenadoria, todo mundo aqui merecedor. Isso aí, parabéns. E agradeço mais uma vez a sua cobertura, do Luiz, sempre são muito gentis conosco. Você que é gentil também. Bom, a gente está falando aqui de prêmio, de qualidade, de excelência, mas tem uma coisa que os pais buscam muito, que é a humanização, né? Está pertinho da escola, Adriane? Exatamente, né, Malu? Nós vivemos essa nova era e essa nova era pede essa comunicação pronta, né, online. Então, o fato, assim, dos pais terem o WhatsApp da diretora, das coordenadoras, né, sentir essa segurança, né? Às vezes, hoje, nessa vida corrida dos pais, na questão do trabalho, né, poder chegar e passar uma comunicação importante para a gente. E é esse o trabalho que o Angulo vem desenvolvendo em Rio Preto, né? É um diferencial nosso, esse trabalho com muita parceria, muita proximidade, para que a gente possa conseguir esses alunos aí realizados, felizes, né, emocionalmente equilibrados também. E confiando, né, Malu? Porque se os pais não confiarem na escola, a gente sabe que, de verdade, a aprendizagem não se faz. A MJ Produções e Eventos apresenta uma das duplas mais consagradas do mundo sertanejo. Zezé de Camargo e Luciano se apresentam no Centro Regional de Eventos no dia 28 de outubro. O mapa do local do evento contempla mesas e ingressos para a arquibancada. Se você está interessado nas mesas, tem que ir até o Rio Preto Shopping para reservar a sua, lá no estande oficial do evento. No Rio Preto Shopping, você também pode comprar seu ingresso para as arquibancadas. E para adquirir o seu ingresso para a arquibancada, você tem mais opções. Você pode ir até a Play Ingressos, lá no Plaza Shopping, ou você pode também adquirir online endereço e fones para mais informações aqui na sua telinha. E eu te vejo lá! A nova coleção Isvarovski de Iguatemi-Rio Preto chegou e chegou com festa e nós registramos. Dia de lançamento aqui na Isvarovski do Iguatemi-Rio Preto. Cris, que bom te ver novamente aqui. E você, toda no brilho, né? Muito gostoso, muito, muito... A gente se sente maravilhosa quando a gente coloca um Isvarovski, né? Porque a gente ilumina. O que você me fala da nova coleção? A coleção está maravilhosa, glamourosa como sempre, né? A gente veio agora com uma coleção tendenciosa, agora, para as peças de glamour, muita expressão da moda em cima do nosso, de todas essas peças. Apesar de ter bastante peças, assim, que chamam ao glamour, tem também aquela peça mais básica, para aquela pessoa que quer colocar um Isvarovski numa roupa mais básica também, né, Cris? Sim, exatamente. Nós temos a coleção rock chic, a coleção glam, né, os queridinhos da Isvarovski, que são tendência, super tendência aqui na loja também. Aqui você veste do básico à festa. Tem também, né, cristal para decoração, tem relógio, tem caneta, tem bolsa para celular, tem bolsa para... tem de tudo, né? Com certeza. Inclusive, você escolheu um relógio maravilhoso hoje, né? Amei seu relógio. Nós temos, assim, muito bom gosto, como sempre, né, Malu? Então, nós temos um pouquinho de cada coisa. Os cristais para peças de decoração, os decoradores gostam muito. A coleção está maravilhosa. Só você vindo para Isvarovski, aqui no Iguatemi, Rio Preto, para você conhecer. Dica de presente, não tem o que errar, né? Tem para homem e tem para mulher, né? Porque eu conversei com o Felipe e o Felipe mostrou que um homem também, com bom gosto, sabe usar e sabe carregar e fica bonito, né? Exatamente. O Felipe é um cliente muito assíduo da loja, né? Ele é um querido. O Felipe está sempre aqui. Toda semana chega novidade. O Felipe está sempre vindo aqui renovar o estoque dele, porque ele gosta de estar em cima das tendências. Então, a gente tem a peça masculina, tem a peça feminina. Tem que vir para cá para conferir. Ingrid Giovinazzi é blogueira e é empresária e é agora também a embaixadora da marca aqui em Rio Preto. Ingrid, que prazer. Você gosta da marca? Eu adoro. Eu acho as peças maravilhosas. São peças que, assim, deixam qualquer look, mais presença. E eu sempre gostei da Swarovski, eu sempre admirei bastante. A Swarovski é uma marca que está há 120 anos no mercado e eu fiquei muito feliz por ele ser convidado para ser embaixadora da marca. E esse tipo de peça é que você gosta mais? Com muito brilho? Você gosta do esporte também? Eu gosto com muito brilho, mas eu também gosto do mais básico. Depende da ocasião. Com jeans seria um mais básico ou, assim, para dar uma... mais um glamour a mais na peça. Eu gosto dos dois jeitos. Depende da ocasião, como eu falei. O que você achou da coleção nova? Está linda. Não tem nem o que falar. É minha cara, de verdade. Eu sempre gostei muito. Felipe Gouveia é blogueiro e é hoje o embaixador. E não é à toa não, né, Felipe? Você gosta da marca, né? Eu gosto, consumo bastante. Comprei bastante produtos da nova coleção. A nova coleção é essa remix que traz esse fio, né, que eles chamam. Que você vai unindo um no outro e você forma choker, colar, pulseira. Você pode fazer um colar mais comprido, um colar mais curto. Então é brincar bastante com as peças e ter essa versatilidade, ter vários produtos em um. E você acha bastante peças aqui para homem? Olha, eu acho bastante peças que combinam com o meu estilo. Tem bastante peças que eu comprei aqui, por exemplo, essas que eu estou usando hoje, que eu acho que combinam muito com o meu estilo hoje, que eu tenho. Mas não são necessariamente masculinas, mas ficam bonitas? Não, mas ficam bonitas em mim. E eu trato elas como unissex. Eu acho que não importa se é feminino ou masculino, importa com o seu estilo. Se dá certo com você, é legal você ter que comprar. E essas pulseiras que você gosta muito, me conta um pouco delas também. Essa aqui é a Crystal Dust, né, que é uma pulseira que quando eu posto no Instagram, todo mundo vem falar. Que todo mundo adora, essas pulseiras por conta do brilho delas, elas chamam bastante atenção. Principalmente na balada, né? Principalmente. Chamam bastante atenção, brilham bastante, chamam e iluminam bastante o braço da gente. Puxa o olhar das pessoas. E você é estudante de publicidade, mas gosta de moda. Isso, eu faço publicidade e propaganda, mas gosto bastante de moda. Não saia daí, nós já voltamos. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade, sua empresa em boas mãos. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Festinho, festão, merece sope Germânia. Ligue sope Germânia. Tem para você em sua linha de produtos sope claro, sope escuro, sope com vinho e o Germânia Slow Beer. Barris de 10, 15, 20, 30 e 50 litros. Ligue sope Germânia. O casal Girardi recebeu em sua fazenda, Amazonas, convidados em imprensa para a Vindima, a colheita da uva. E o programa estava lá. Como é que nasceu essa ideia? Como é que nasceu a ideia de trazer uva para Rio Preto, para o meio do sertão? Começa porque a gente gosta de vinho, né? A Aline gosta de vinho, eu gosto de vinho. Foi uma curiosidade nossa, na verdade, ter a Cabernet Sondião aqui em Rio Preto. Ontem nós estávamos com a Gabriela Monteleone aí, que é a sommelier que acompanha a gente aqui. E ela estava dizendo, pô, é surpreendente porque é um vinho de guarda, né? A Cabernet normalmente é um vinho de guarda, é uma uva para vinho de guarda. Aqui em Rio Preto, quer dizer, surpreende. Mas deu certo, as uvas estão muito saudáveis. Esse ano nós estamos colhendo ela um pouquinho mais tarde, justamente para a gente ver como é que fica esse teor de açúcar, o que é que vai influir no vinho. Enfim, nós estamos numa fase de experiências, mas a safra 2014, ela já está muito boa. Ainda precisa de mais um tempo de garrafa para estar 100% pronto para beber. Mas nós estamos bebendo já. E a 2015 está guardada ainda, que está muito boa também. Sobra um pouquinho para a gente experimentar, né? Ah, vai sobrar. Tem vinho para todos. Bom, ele falou que está em fase experimental, mas nada foi por acaso, né? As mudas foram pensadas, rega foi pensada, foi tudo muito pensado. Você teve que estudar bastante, né, Aline? Realmente a gente tem um trabalho de irrigação bastante relevante. A nossa água aqui da Fazenda Amazonas é uma água alcalina que tem 7,24 de pH. É uma água muito boa, muito rica em nutrientes. E tem todo o cuidado, a gente poda essa parreira uma vez por ano, a gente colhe uma vez por ano. A gente programou a poda dela para essa época do ano, que é uma época de seca. Porque a Cabernet Sauvignon, ela precisa do frio e da seca, né? E do sol, né? Ela vai muito bem nas Américas em função dessa questão de ter a temperatura alta durante o dia, né? E o vinho? Primeiro eu quero saber por que do nome, espirituales, né? Espirituales, em latim, quer dizer, é uma respiração divina. E o vinho, nada mais é do que você poder sentir o buquê dele, você respirar o vinho. Hoje a colheita, aí refrigera e vai para onde? Então a gente está colhendo aqui, ela já vai para o nosso caminhão refrigerado e ela já vai direto para a Ipamig. Ela é vinificada na Ipamig. A Ipamig é um órgão que a Isabela Pelegrino, que é a nossa enóloga responsável, conduz todo o processo lá. E eles, enfim, ganharam uma premiação muito importante esse ano com o vinho produzido lá. Em Londres. Em Londres. É uma premiação. Estão fazendo grandes vinhos. Fazem grandes vinhos e ganharam uma premiação este ano. Hoje você está apresentando aqui a novidade do empreendimento. Um empreendimento completamente diferente de tudo que tem em Rio Preto. Quer dizer, juntinho com a natureza, com o clube do vinho, com o Wine Club. A verdade é que a Fazenda Amazonas, ela... Ou dentro de Rio Preto, né? Dentro de Rio Preto. A vocação dela... É nossa agora. A vocação dela é imobiliária. Mas é um local que tem algumas particularidades interessantes. Nós temos um riacho, que é o Córrego Felicidade, que corta a fazenda aqui. Então, é uma área, uma APP, uma área de proteção. Então, nós temos o quê? Nós temos uma quantidade de água aqui na fazenda, água mineral. Tem o suco puro mais, que a Aline faz. Então, a gente tem procurado juntar isso. A área da Fazenda Amazonas com vocação imobiliária, a água mineral, o suco, o vinho. E a gente acha que pode ter um projeto. Nós temos a intenção de fazer um projeto onde as pessoas que morassem aqui pudessem viver melhor. Conta um pouquinho do Puro Mais e como é que está a caminhada dele. A gente lançou há cinco meses atrás, né? Isso ainda é um projeto muito novo. O Puro Mais foi pensado justamente para levar o alimento puro. Porque reúne 800 gramas de alimento em uma garota de 380 ml. Então, são frutas, verduras, vegetais. E o principal dele é o ativo funcional que nós trazemos da Amazônia. Que é o açaí, o nó de cachorro, a marapoma, que são ativos medicinais. Muito legal. Profundação. Eles são usados pelos índios e eles são cientificamente comprovados com a funcionalidade deles. Então, esse é o diferencial deles, né? Do nosso suco. Lançou há cinco meses. Mas se eu quiser consumir, como é que eu faço? Olha, a gente tem alguns pontos de venda na cidade, mas nós temos um televendas. E o cliente pode encomendar e receber em casa. A gente faz a entrega domiciliar. Então, gente, olha, o que eu posso dizer? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço. Adorei estar aqui. É uma experiência nova. Bom, Gabriela, você tem acompanhado esse processo desde o princípio, né? Então, eu quero que você fale para mim como é que é essa uva, como é que você está vendo o processo, o caminhar dos espirituales. Eu acho muito interessante porque, primeiro, a gente está num lugar, num terroir que seria improvável para a produção de uva vinífera, de uva para a produção de vinho. Ou seja, São José do Rio Preto. Exato. Um lugar que não tem uma estação, estações do ano bem marcadas e a videira normalmente gosta de estações do ano bem marcadas. Então, inverno, inverno para ela descansar, primavera para ela fazer a floração, outono para desenvolver a fruta. Mas aqui, além de ter um solo muito interessante, ter essa brisa que consegue regular um pouco de temperatura, a gente tem uma reserva de água interessante também, que regula a temperatura também, tem uma técnica aplicada. Então, existe uma técnica aqui que é chamada poda invertida, que faz com que a planta entenda que ela só pode produzir uma vez por ano e não mais. Então, você consegue ter uva de qualidade com uma boa concentração. É uma experiência incrível. Assim, eu estou muito feliz. Como cidadão rio-pretense, como membro do CONTUR municipal. Enfim, é muito bacana a iniciativa. Por quê? Existe uma série de coisas inusitadas por trás disso tudo. Primeiro, nós estamos em Rio Preto, numa região até então inóspita para a produção de vinho fino. Nós estamos colhendo uva em pleno inverno, que não é normal no Brasil, uma colheita invertida. Então, assim, é muito legal. E hoje, eu acho que o sentimento que define esse dia é gratidão. É gratidão por essa oportunidade, gratidão por esse céu azul, por pessoas lindas. Enfim, tudo de bom. Como todos os anos, a CIRP promove o seu jantar empresarial com entrega de prêmios para as empresas de destaque da nossa cidade. Este ano não foi diferente e o Maluvisita acompanhou. Bom, são 61 anos de premiação para aquele empresário que se destaca, né? Que se destaca verdadeiramente, que é um prêmio muito sério, né, presidente? São mais de 400 empresas e hoje aqui, 8 empresas super felizes. Isso que é mais importante, né? Isso é maravilhoso. Merecem, né? Merecem, enfrentaram os desafios de um ano terrível, difícil, com a economia brasileira e a economia mundial de arrasto. Mas foram resilientes, mostraram perseverança, mostraram a energia que o empresário tem que ter mesmo, né, Maluvis? Motivação. Conseguiram motivar equipes, mobilizaram os seus colaboradores, foram à luta e tiveram sucesso. Isso é muito compensador para uma entidade como a nossa, que vive para o empresário e para o sucesso do empresário. Eu sei que todo ano a gente fala, né? Mas sempre tem empresário novo, sempre tem gente chegando. É importante falar como que esse pessoal é escolhido, presidente. Eles preenchem um questionário na internet, enviam as evidências das respostas que deram, mostrando quais foram os projetos envolvidos, quais são as ações de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social que realizam, Evidenciam tudo isso, mandam para a gente e vão fazendo ao mesmo tempo uma autoavaliação. Vão percebendo, na medida em que fazem a análise da sua empresa, se estão próximos ou longe da premiação. Se estão no caminho certo do desenvolvimento empresarial ou se tem coisas para serem revistas na própria atividade. Já o prêmio, a homenagem, na verdade, a homenagem ao empreendimento do ano. Essa homenagem, ela é uma atribuição e uma deliberação da diretoria da CIDO, que escolhe entre os vários grandes empreendimentos realizados na cidade, aquele que mais impactou a economia local, aquele que mais gerou empregos, mais deu repercussão para os empresários da comunidade de CIDO. Bom, então, na realidade, você está me falando que quando a pessoa preenche esse questionário, ela está se autoconhecendo, ou melhor, a empresa está se autoconhecendo, e se não é dessa vez, o ano que vem, né? Nós temos alguns que já concorreram por quatro, cinco vezes. Sempre melhorando. Sempre aprimorando-se. Agora, a concorrência também se aprimora. Nós não estamos competindo sozinhos, né, Malu? Nós temos tido incremento no número de candidatos todos os anos, o que mostra a relevância do prêmio. Agora, hoje é dia de festa, né? E a festa também é sempre uma surpresa, cada vez se superando. Como é que vocês conseguem fazer todo ano diferente? A gente se sente estimulado pelos premiados. Cada ano, a gente sente que os premiados merecem e precisam dessa retribuição pelo que fazem por São José do Rio Preto. A CIP se sente portadora de um presente para eles, e é por eles e para eles que a gente faz essa inovação todo ano. Ó, é hoje, sem dúvida, uma das festas mais bonitas do Rio Preto, né? O jantar empresarial. Modéstia à parte, eu acho. Eu também. Então, parabéns, presidente. Estamos juntos. Muito obrigado, Malu. Bom, Gisela, não tem outra maneira de começar essa entrevista, senão te dando os parabéns, né? E que é um grande prazer estar com você, que eu percebi que você é muito querida e que você está sendo... Esse prêmio é muito... É um reconhecimento, é tudo de bom, né? É uma coisa, assim, impressionante. É a repercussão que tudo isso deu, né? Saber que você é tão querida pela cidade, isso foi pra mim uma honra mesmo. E a CIP, né, nesse projeto tão sério que eles têm, pra mim foi assim... Nossa, me consagrou nos meus 50 anos. Estou muito feliz. Ler a sua vida foi uma coisa muito agradável pra mim, porque eu gosto muito quando eu descubro que uma pessoa começou ali de baixo mesmo, né? Você começou costurando e vendendo peças em Moema, com a cara e com a coragem, né? Pra essa empresária que tem hoje, tem caminho, né? Não, muito caminho, foram muitas lágrimas, foram muitos esforços, né? E não foi fácil. Não, imagina. Não, não foi fácil, mas eu acho que você querer, né? Quando você quer muito e você trabalha muito, você consegue. Porque não existe segredo, né, Manu? Você tem que trabalhar. Mas tem que gostar do que faz bastante. Tem que amar e fazer com amor. Porque o que você planta, você colhe. E a tua empresa chama exatamente isso, né? Plano de amor? É, foi um projeto que o meu marido falou, a gente fez uma ONG durante um tempo que acabou não dando certo, uma pena também. Ele falou, Gi, vamos colocar esse nome que é tão bacana, né? Falei, puxa, plante amor. Tão forte, né? Quando você atende o telefone, você fala, plante amor, as pessoas até... Já ficam doces, né? É, é, então, muito bacana. Eu tô muito honrada, muito emocionada mesmo. Boa noite, empresarial da CIP. Eu tô aqui com o empreendimento do ano, junto com a Sara, que é a gerente-geral do Riot Place aqui de Rio Preto. E o vice-presidente da rede, o Christopher, que veio aqui pra Rio Preto pra receber esse prêmio, que vale a pena, né? É uma honra, é uma coisa muito gostosa, né, Christopher? Para nós, estamos, ficamos muito felizes, muito orgulhosos de receber um reconhecimento da parte de São José do Rio Preto. É uma honra enorme para nós. Sara, você já é do Riot há muito tempo, né? Você veio pra cá pra tomar conta desse aqui. Tá valendo a pena, né? E desde o primeiro dia que eu pisei aqui, não só eu, não só o empreendimento, mas eu, toda a minha equipe, tá todo mundo muito feliz. O que significa receber um prêmio da Associação Comercial? É um reconhecimento muito importante, o sucesso do hotel e o sucesso da cidade. Temos que ter esse relacionamento com a parte entrepreneurial da cidade, só para nós isso é realmente extremamente importante. O que vem de novidade aí? Tem coisa acontecendo? Tem coisa acontecendo, muito trabalho pela frente, mas a equipe tá bem dedicada, todo mundo é muito bem-vindo no Riot Place e eu espero que todo mundo também lá se sinta em casa. Você seja bem-vindo ao Rio Preto e volte sempre. Muito obrigado e sempre um prazer estar aqui com vocês. Noite de homenagens, jantar empresarial da CIRP e o prêmio Comércio este ano é da Refrigeração Cacique. Que delícia! Rogério e Cássia, meus parabéns, mais uma empresa familiar, porque a família inteira ali trabalhando, que surpreende. Cássia, qual que é o sentimento hoje? Nós estamos muito orgulhosos porque esse prêmio representa que a gente tá no caminho certo, a gente tá fazendo a coisa certa. Então, veio a calhar com 20 anos da empresa, então a gente tá muito feliz. E vocês fundaram a empresa juntos, né? Sim, nós fundamos a empresa há 20 anos atrás. E você trabalha na área comercial e ela que toma conta? O departamento financeiro. Ela é a dona do dinheiro, né, Malu? Literalmente, né? E começou 20 anos atrás e cresceu, hoje você tem quantos funcionários? Hoje nós estamos com quase 35 colaboradores. Nós somos uma empresa exclusiva com distribuição de peças de refrigeração, doméstica, comercial e industrial, para todo o Brasil. Vocês trabalham com vários tipos de equipamento, inclusive ar-condicionado, né, Cássia? Sim, ar-condicionado. Ele tá falando pouco hoje. Ele tá super emocionado. Ele tá super emocionado. Ar-condicionado, geladeira, freezer, fogão, câmera fria. É uma loja que a gente atende todos os técnicos de refrigeração, que prestam serviço para hotéis, indústrias, comércio, câmaras frias, restaurantes, bares, residências, né? Então... O que você acha que é a fórmula do sucesso? Trabalho, né? Trabalho. É trabalho. E aí, Cássia, 20 anos vocês fundaram essa empresa, hoje com 30 funcionários, mas vocês têm um trabalho na cidade, que é um trabalho super importante também, que é um trabalho social, né? Vocês têm várias atividades, entre elas o Boi no Rolete, que é uma festa anual, que arrecada 100% da verba para instituições da cidade, é isso? Exatamente. Há oito anos a gente faz essa festa, o Boi no Rolete, e é fantástico. A gente ajuda várias instituições, esse ano nós ajudamos sete instituições. E é um trabalho social muito bom e que vai ficar para sempre. Eu, na verdade, assim, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a minha esposa, a minha família toda, né, os meus colaboradores, que sem eles a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos, os nossos fornecedores, os nossos clientes, né, que é muito importante e convidar todos, todas as pessoas para conhecer a nossa empresa. Façam uma visita para nós, venham tomar um cafezinho na refrigeração Cacique. Obrigada de todo o coração pela sua companhia nestas visitas, visitas fabulosas. E nós já estamos preparando novas visitas e eu aguardo você na próxima edição. Enquanto isso, vá até o nosso site, maluvisita.com. Curta nossas redes sociais. E eu vejo você na próxima edição. Até lá! A choperia Zero Grau, que vem se firmando como uma das melhores casas de shows de toda a nossa região, traz agora em uma única noite BD Escova e Abba Majestades. BD Escova reúne os principais elementos e características para recriar a atmosfera dos BDs. Já o grupo Abba Majestades vem com um requinte de detalhes cenográficos, instrumental e técnicas vocais. O resultado dos dois grupos é uma performance memorável e uma noite surpreendente. Então, anote aí dia 26 de outubro na choperia Zero Grau, a partir das 20 horas. Reserve já a sua mesa, põe aqui na sua telinha e eu te vejo lá. Tchau! Tchau!